Olá, um ótimo domingo pra você de casa. Pancadas de chuva são esperadas principalmente no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, onde serão registrados os maiores acumulados, entre 40 e 80 milímetros. O potencial para transtornos é grande ainda no norte paranaense, tanto nas cidades como no campo. Chuvas expressivas e acompanhadas por ventos, raios e quedas de granizo podem atingir todo o estado de São Paulo e metade sul de Minas Gerais neste domingo. No Mato Grosso, em Goiás, assim como em áreas da região norte, são esperadas chuvas rápidas intercaladas com períodos de melhoria, enquanto que em praticamente todo o nordeste, o tempo continua completamente seco e ensolarado. A máxima prevista é de 30 graus em Concórdia, 31 em Diamantina, 41 em Confresa, 37 em Envira e 30 graus em Macaíba. E agora chegou o momento de com quem vai participar aqui com a gente, por meio do você aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Paulo Rodrigues. E olha só o que ele mandou aqui para a gente. Olá, bom dia. Quando a chuva volta para Goiânia, Goiás? Olha Paulo, por aí a previsão para os próximos 30 dias é de poucos episódios de chuva que juntos devem somar apenas 53 milímetros. Na maior parte do mês de novembro, o tempo firme vai predominar na capital Goiânia. E essa outra previsão aqui vai para Alci Rodrigues. Vamos conferir a mensagem dele para a gente? Bom dia para todos do Agroclima. Gostaria de saber quando começa a chover aqui no meu município de Lagoa do Barro, do Piauí. Bom, na sua cidade as chuvas devem retornar apenas em dezembro. E isso na segunda metade do mês. São esperados pouco mais de 280 milímetros de precipitação em uma janela de 30 dias. Mas até lá o produtor ainda deve enfrentar estiagem e também o calorão. E o Agroclima vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá!